Olá galera, hoje eu vou te ensinar a pegar a nova animação do Funk Fury. É muito fácil, só você vai nesse aqui, né? Então você vem pra cá. Pega essa chimurna, bebe. Agora você ganha a nova animação. Vamos testar. Pega essa chimurna, bebe. Pega essa chimurna, bebe. Pega essa chimurna, bebe. Até que é bonita. Eu gostei. Nossa, eu dei muito mole ali, velho. Eu dei muito mole. Eu acho que fica mais bonito com o negócio não. Vamos. 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 Vamos.